Há uma hora atrás, alguém tava falando de você. Quem é esse alguém que tava falando e o que estava falando? Vamos saber agora. Respira fundo, se concentra. Aqui é o Clarividência Online. Tem letra inicial. Quem tava falando de você há uma hora atrás é alguém do seu convívio próximo, tá? Tem uma presença cotidiana aí na sua vida. Me fala de alguém do gênero feminino. E essa pessoa falou bem, tá? Fala sobre uma energia de positividade e admiração. É como se você tivesse saído do ambiente, a pessoa, nossa, a energia dessa pessoa contagia, a presença dessa pessoa enriquece, enobrece a gente. Então é alguém que falou bem, tá? E que faz questão, realmente, de que você continue regressando. É alguém que torce por você. Me fala aqui que logo em breve você vai receber uma mensagem Gente, deixa eu ver que mensagem é essa que chega pra você. Quando você estiver na sua residência de noite de um homem. Uma mensagem de um homem. E esse homem me fala que é um homem da sua família. E esse homem da sua família vai falar que vai viajar ou que vai vir ao seu encontro. Ou você precisa comunicá-lo de que vai se ausentar nos próximos dias. Adequem a sua realidade, porque é uma tiragem coletiva. Eu vou tirar letras iniciais aqui, tanto da alguém do gênero feminino, que estava falando de você e falando muito bem, e também desse homem, né? Então, agarra o que for pra você, coloca nos comentários. Eu ativo a prosperidade. Eu ativo a prosperidade. Esse homem também pode ser um parente distante, que tá com muita saudade de você, e que vai entrar em contato no período da noite, porque sabe que você ou está trabalhando, tá na correria, e que no período da noite seja um momento mais tranquilo pra entrar em contato, tá bom? Letras, vamos lá. Vamos pras letras. Nós temos um S, I, Z, P, não esquece de clicar em compartilhar, porque assim vocês ajudam a gente. H, e o nosso conteúdo chega a mais pessoas. Sempre desenvolvemos um conteúdo, T, de forma online, coletiva e gratuita. Então, seu compartilhamento ajuda muito a gente. F, E por fim, temos um G, Desejo do fundo do meu coração que seu dia seja incrível, iluminado e de vitórias, porque Deus não te colocou nesse mundo à toa. Você é o testemunho vivo de vitórias dele. Até a próxima. Tchau, tchau.